Salve, salve rapaziada! Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos mostrar pra vocês hoje as melhores combinações através daquela nova evolução que saiu ontem. E já te adianto que tem muito jogador bom, possivelmente até superior a alguns que a gente tem nesse momento. Pra mais vídeos como esse é muito importante que você esteja inscrito no canal e também com o sininho ativo. A evolução que saiu ontem é a melhoria premium do foots. Basicamente você pode ter qualquer jogador de até 96 de overall, qualquer jogador, desde que esse jogador venha através de alguma evolução do foots. Pô, como funciona isso? Você pega ali um jogador qualquer e coloca aqui em qualquer evolução do foots. Por exemplo, aqui é o meio campista prata do foots. O dribles deslumbrantes. Você pode pegar esses jogadores aqui e colocar aí uma nova evolução. E assim então dá mais um boost no seu jogador, tá? Em relação ao que ele vai ganhar, é basicamente um a mais ali em cada coisa. Vocês vão ver que ele ganha mais um de ritmo, dois de finalização, dois de passe, dois de condução e mais um de físico. Vamos começar aqui então com uma taus. Você faz uma taus através da cartinha A e com o tot. É um pouco abaixo se você for olhar, porque só tem três play styles plus. Mas em relação a stats, é muito parecido com essa última carta 96 dele. Vocês vão ver que os dois correm o mesmo tanto. Esse mataus de evolução chuta mais, passa mais, perde no drible. A defesa é a mesma e perde no físico. Então é uma carta similar. O que ele tem de pior? Tem três play styles plus e tem quatro de perna ruim. Esse novo tem quatro play styles plus e cinco de perna ruim. Então pra você que gosta do mataus, tem a cartinha do mataus aí com o tot, tá aqui a sua oportunidade. Eu utilizaria de âncora esse par, tá? É uma carta que fica bem interessante. Vocês vão ver aqui que defensivamente é muito bom. Então é uma carta que fica bem legal. Logo do lado a gente tem a Mia Han. Ontem a gente teve aqui o DM da Mia Han, que inclusive muitos falaram, pô, até eu falei, pô, é complicado, né rapaziada? Não saiu o preço até agora, mas são 27 elencos, 93, se eu não tô enganado. Ela que corre 97, chuta 99, é 5,5. A gente tem essa evolução, qual que é o defeito dessa? Só tem dois play styles plus, mas em relação a stats, pode-se dizer que é similar, né? Vai correr dois a menos, vai chutar dois a menos também. E o restante é bem parecidinho ali. Então pra você que quer ter uma Mia Han de custo-benefício, tá aqui a sua opção pra você que não se importa tanto com play style plus, né? Eu me importo bastante, acho que é algo que faz muita diferença aí no momento atual. Pra você que fizesse aqui, pra mim é falcão. Logo do lado a gente tem um hash for, eu acho que de todas que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse é o melhor hash for, tá? Por quê? Ele é melhor do que esse último hash for que saiu. Esse hash for que tava na temporada, tem quatro play styles plus, é um jogador que corre 97, chuta 96, tem drible 94. E esse aqui, rapaziada, é um cara que corre 98, chuta 99, passa 99, tem 95 de drible e 85 de físico. A finalização dele, posicionamento 99, finalização 99, força chute 99, velocidade é boa, o drible também é muito bom, fisicamente beleza. Então aqui a gente pode colocar um motor, melhor aqui, principalmente velocidade, agilidade, e dar um upzinho ali no passe. Pra fazer esse cara, a gente tem que mandar aqui, ó, no Technical Titan, depois a gente tem que mandar no Mestre dos Passes, e aí depois nesse aqui, ó, Futs Premium Upgrade, tá? Tem todo um decorrer ali pra poder chegar nessa última cartinha. Eu vou até voltar nos outros aqui, ó, o Matausa não tinha falado, né? A gente coloca ele no Titã Técnico, né? No Technical Titan, depois no melhoria de Premium do Futs aí, e aqui a minha Han também, Technical Titan, depois aqui no melhoria Futs Premium, tá? Já o próximo é o Butraguenho, mais uma vez, é mais uma carta similar a essa última que saiu, vocês vão ver aqui que basicamente a diferença é uma a mais de velocidade, e também no drible, porém a diferença grande é em questão dos Play Styles Plus. Você coloca também no Titã Técnico aqui, e depois no melhoria Futs Premium. É similar, mas ao mesmo tempo fica abaixo por causa dos Play Styles Plus. Aí aqui a gente tem uma cartinha do Militão 96, rapaziada, que é uma carta de respeito, tá? Tem só 3 Play Styles Plus. Em relação a essa última aqui, ó, vocês vão ver que de defesa e físico não perde em nada. A grande diferença é que esse aqui tem 3 Play Styles também, tá? E que esse aqui corre um pouquinho a mais. Então eu vejo esse Militão com bons olhos pra poder evoluir. A gente vai ter que mandar ele duas vezes no Technical Titan, e depois vamos mandar aqui no melhoria de Futs Premium. Vocês vão ver que esse cara tem uma velocidade muito boa, defensivamente é muito bom e fisicamente também é muito bom. Essa cartinha do Militão aqui da Copa custa R$2,750. Essa evolução aqui você tem a oportunidade de fazer, ele vai ficar com a Aero e o Guaxini em técnica. Técnica pro zagueiro não é muito bom. Mas vai falar que não fica uma cartaça do Militão, né? E um custo-benefício também é muito bom. Então, essa aqui eu ficaria muito de olho, tá? Vale muito a pena. E aqui a gente começa umas evoluções um pouco mais apelonas, porém também um pouco de dificuldade maior. A gente vai mandar o Eto'Base lá no aéreo, tá? Na evolução de aéreo. Depois vamos mandar ele no Technical Titan. Depois a gente vai mandar ele no Futs Evo Upgrade. E depois no Futs Premium Upgrade. Esse cara vai ficar com 4 Play Styles Plus. Tem técnica, tem veloz, tem aéreo, tem um foguetão. 5x5. Velocidade 97. Finalização 97 com 98 de posicionamento. 99 de finalização. É um cara muito bom. Reação 99. Com postura 99 também. 99 de cabeçada, de salto, com aéreo, mesmo que não seja tão alto assim. E se a gente comparar essa cartinha do Eto'Base com o Eto'Base que está ali por DME, que custa 2 milhões e pouquinho, vocês vão ver que são cartas muito parecidas, tá? Esse aqui corre menos, porém chuta mais. Perde no passe, ganha no drible, perde na defesa e no físico. Acaba que esse aqui, na teoria, em stats totais é superior, mas essa cartinha do Eto'Base é muito braba, tá rapaziada? Então se por acaso você quer uma carta similar a essa e não quer ter todo aquele trabalho ali de pô, vou fazer o DME, é óbvio, vai ter que jogar mais partidas, mas pra mim até os Play Styles desse Eto'Base da Evolução são melhores, tá? Por exemplo, esse passe-forte aqui pro atacante, pra mim não é muito bem aproveitado. É melhor pra um cara que joga um pouco mais atrás pra achar o pivô na frente. Então eu vejo que em relação a Play Styles, esse Eto'Base aqui da Evolução é melhor. Temos também o Drogba, tá rapaziada? A gente manda ele aqui no Ameaça Aérea, que custa R$175 mil, tem que deixar isso claro. Depois a gente vai mandar ele aqui, ó, no Colosso Técnico, que é o Technical Titan. Depois manda no Food Save Upgrade e depois no Food Premium Upgrade, que é o que saiu ontem. Vocês vão ver que essa carta tem 5-5, então não é só aquele cara que vai ficar na bola aérea. Tem técnico, tem veloz, tem a cabeçada do bode e o aéreo. É um jogador que tem 99 de salto e de cabeçada, a finalização dele fica muito boa. E comparando esse Drogba com esse outro Drogba que saiu ontem, que tá R$1.868.000, vocês vão ver que esse novo Drogba acaba sendo melhor por causa da velocidade, mas esse aqui não fica atrás também porque tem uma finalização muito boa, tá? Então pra você que quer uma alternativa e não tem os R$1.800.000 pra poder comprar esse aqui, você consegue fazer essa evolução e ter uma carta que é muito boa. Esse cara é sim bugado, pode ter certeza absoluta. Então essas aqui são as melhores evoluções. Se por acaso você vai fazer alguma outra, nos conta aí nos comentários. Não esquece de seguir a gente. Tamo junto, aquele abraço, bom domingo e feliz dia dos pais. É nóis e eu fui. Tchau. 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 Tchau.